Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que todos estejam muito bem Para aqueles que não me conhecem, muito prazer Eu sou o Jonathan Wesley E eu sou a Jessica Essa é a nossa bagunça E esse é mais um vídeo do canal Então galera, vocês viram aí A Jessica está Está moqueada, que louco da gente A Jessica não está escondida É que nós estamos aqui em Concepción No Paraguai É mais um país Mais uma experiência Para nós aí Eu acabei de acordar Estava dormindo tão gostoso ali No auge, escutei E aí mandaram vir aqui lavar o baú Que é um padrão, né Lavar o baú A câmera fria lá e tal E o carregamento vai ficar só para amanhã Porque Como eu disse, hoje é segunda-feira Dia 2 E aí ontem foi dia 1, né Dia trabalhador foi feriado E aí eles A diário Passaram o feriado de ontem Para hoje Você acha que é folgar o povo? Mas está certo, né? Então a gente está aqui aguardando mais um carregamento Então E aqui é um lugar bem bonito, sabe? Vou tentar mostrar para vocês O caminhão vai puxar aqui para frente agora E vamos lá Segue em Mestre Vou puxar lá para frente também Ele vai lavar Ele é brazuca também, hein? Olha lá tem os outros caminhões A maioria é porta container Olha galera, para vocês verem, olha O rapaz está manobrando lá Aquela escanea branca Lá no fundo Daí o O verde e amarelo também Vai manobrar ali Tem o lavador Ali onde eles estão encostando, olha Vem ali, olha Tem um lavador Vai ser ali que vai ser lavado Os carregos Olha como eu estava dizendo, olha Tem uns porta container aqui Os bug, né? Se não falar porta container Já vai falar Ah, não é porta container É bug E é bem bacana o lugar aqui, olha Bem urbanizado Bem bonito É bonito mesmo Olha para vocês verem aí Estacionamento Enfim Eu estou usando o meu boalézinho Que eu ganhei lá do Paulo do São Luciano Para ver se eu fico Um pouco melhor do boalé E galera Eu queria mostrar para vocês Como o título aí, né? Como é o processo Para entrar aqui no Paraguai Como foi Como deixou de ser E eu vim vazio, né? Eu estava lá em Londrina E aí eu desloquei vazio De lá para cá Então eu queria mostrar para vocês aí Quais são os documentos Que eu precisei Como foi Bom, galera Para quem Deixa eu tirar o óculos Para quem acompanha o vídeo aí Os vídeos do canal Sabe que eu sempre gosto De mostrar a documentação Aqui não é diferente, né? O Paraguai É a primeira vez que eu estou vindo aqui E bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Então, assim, ó Eu cheguei no posto Gasparin Abasteci lá E aí foi onde que Eles enviaram para mim Um enlastre Um enlastre Um enlastre O Paraguai Argentina Uruguai Todo país tem seu dinheiro Assim como o Brasil Tem o Real Que é a moeda Nacional do país E cada país tem sua moeda Tem país que trabalha Com mais de Mais de uma moeda No caso duas moedas De repente até três moedas Que é na fronteira Do Paraguai Com o Brasil Por exemplo Lá trabalha com o Real O Dólar E o peso Guarani Galera Eu peguei Nada mais e nada menos Que um milhão e meio De peso Guarani Ou melhor De Guarani Primeira vez que eu vejo Um milhão e meio Na minha mão Assim Mas também não é nada Um milhão e meio Acho que deu Mil duzentos e cinquenta Se não me engano Reais E eu não sei Quanto vale cada moeda Quanto vale cada nota Eu tenho que fazer Uma conversão ali Pra mim Tanto que se eu conseguir Eu vou pegar E vou Eu vou lá na Vou dar uma volta Lá no Paraguai Lá Vou tentar mostrar pra vocês Mas vamos lá Galera Ó Aqui Né Esses são os Os Mickey Né Do 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 Pra vocês verem Tão vendo lá em cima Cadê Vai focar Esse daqui É o Mickey Beleza Ah Esse um bicho Me picou aqui Me picou não Né Me mordeu Fica feio Falar picou Né Então ele é É Vocês estão ouvindo Só a rezadinha Da 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 Jéssica Porque A gente não quis Se expor Como a gente não sabe Se aqui é permitido Ou não Daí ninguém falou Nada Que não é Então Né Né Galera E aí junto com os Mickey São Uma Duas Duas Três Quatro folhas Era sete É um total Se não me engano Quatro Não Acho que era seis Ou sete Aí eles ficam Acho que é seis Eles ficam com duas E aí a gente fica com quatro E aí tem as folhas do Mickey Todas elas tem que ter Esse carimbo aqui Ó Ó Esse carimbo azul Esse carimbo vermelho Todas elas tem Tá Todas elas tem E a A primeira da frente A única da frente Ela tem esse carimbo vermelho aqui Ó Que tá escrito assim É República do Paraguai Blá 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 Que é coisa do Paraguai 30 de abril de 2022 Que é a data Né Ó Ah Galera O mesmo Que tem aqui na frente Só que essa É a única A primeira Ela tem essa vermelha Que é a mesma Que tem atrás Beleza Vou colocar Tá E esse carimbo aqui azul Também a gente tem que ter Que é do Dinatran Que acredito eu Que seria como uma liberação De direção lá dentro Né De movimento Carga Enfim tudo mais E aí Tem esse outro documento aqui também Esse aqui eu não vou explicar muito bem Porque Bom Isso aqui que seria um lastre No caso Né Deixa eu ver Resolução Tráfico É uma guia de tráfico É cruza fronteirístico Vigência Parque automotivo Tráfico Tráfico não Tráfico Como que é? Tráfico não Tráfico Tráfico? Isso Como é disso? Hã? E como é disso? Tráfico E como é? Tráfico E como é disso? Tráfico E como é? Tráfico Tu não é ave maria Mas tu tá cheio de graça Coitado, tá aprendendo a falar Começou a aprender a falar umas palavras comigo Agora tá querendo me ensinar aqui Ah, inscrito, né? Olha aí, galera Direção Nacional de Transporte Então esse daqui que é a guia de transporte Que seria, eu acredito que seria o elástico Mas, ó Seria esse documento aqui, ó Ele veio dobradinho assim Pra mim, ó Ele veio assim, os micis E ele veio assim, ó Certo? Então a gente entrega tudo junto lá Primeiro, quando você tá cruzando ali na fronteira O Brasil com o Paraguai Quando você passa a ponta de amizade Lá no lado do Paraguai já Do lado brasileiro Não precisei fazer absolutamente nada Não apresentei nada a ninguém Ninguém veio falar nada Na entrada, né? Só uma saída que a gente vai ter que Mas daí o que acontece? A gente pega Paga 20 mil pesos 20 mil guarani Ali pra um senhor Ele pega essa documentação Ele olha Ele carimba? Não, ele não carimba Ele olha E aí ele vai destacar Eu acredito que é uma ou duas folhas Agora eu não lembro Ele destaca a folha do mici E te devolve a documentação Ele te pede os 20 mil guarani Você pagou os 20 mil guarani pra ele Você vai continuar reto Ali vai ter um lugar assim que Na verdade ele já vai te deixar imbicado Pro lugar que tem que parar Você vai parar o caminhão Você tá no vazio Você vai abrir Vai descer Vai abrir a porta do Da câmera fria O rapaz lá O vigilante vai olhar Que ele é tipo uma Receita federal ali Que eu vi assim Ele vai dar uma olhada Vai mandar fechar Fechou Aí você vai tocar o caminhão mais à frente Se é que você já não tá Total pra frente E aí você vai atravessar assim Só vai atravessar O caminhão pro lado É Vai atravessar assim Caminhando Pro lado de lá Vai ter duas portas Você vai primeiro na última porta Na porta do lado direito Que você ia no fundo do caminhão Vai lá E você vai ganhar Esse carimbo aqui Dinatran Esse carimbo aqui Depois Ele só vai carimbar tal Você vai ter que pagar Mais 10 mil pesos Se não me engano 10 mil Guarani Pagou 10 mil Eu não lembro se é 10 ou 20 Mas eu acho que é 10 galera Pagou 20 mil Esse 10 ou 20 Guarani Você vai na primeira porta Ali você vai fazer a migração Leva aquele papelzinho Todas as migrações são iguais A migração Pra quem é novo no canal Seja muito bem vindo A migração Seria Esse papelzinho aqui Muita gente pergunta Se você precisa ter Passaporte Alguma coisa do tipo Não Não precisa E Vale lembrar que Em região fronteirista Assim né Com o Brasil Eles falam muito bem o português Então Não precisa você praticar O teu portanhão Ó Esse tá aqui Ó É uma migração Parece um cupom Fiscal de mercado Aí tem Esse Carimbinho vermelho Que também tem nos mix Aqui tá o meu E tá o da Jéssica Jamais você deve perder Esse documento Se não Vai te causar uma dor de cabeça Muito grande Tá Aí galera Você Está apto pra ingressar no país E aí Você vai Seguir pra onde Né Pra onde Pro teu destino de origem Pra onde Você tem que carregar Nós estamos aqui Em concepção Galera Mas eu vou Eu vou deixar uma A cerejinha do bolo Pra vocês É Eu não sei como é que vocês Vão interpretar Isso que eu vou falar Porque Cada um Tem um ponto de visão E eu vou adiantar Que eu acho super errado Tá Antes que alguém Ah mas isso é errado E se você tá É Incentivando Não Eu não tô incentivando nada Mas concorda comigo Quem é Macaco velho de estrada Sabe que A gente tem que dançar Conforme a música Tem muitos Lugares no Brasil Que você Se você for querer Dar uma de Já ouviu aquele ditado Que galo no terreno Dos outros É galinha Então Se você for querer dar uma de Galão Provavelmente vai virar Galinha E dependendo do lugar Confesso que vai virar até Um ensopado de galinha Então assim ó Aqui Quando eu peguei O peso ali Já vem a instrução Que Aqui tem Os guardas Que gostam de Dinário Isso é uma coisa muito comum É como eu disse Todo o país tem Tem a sua Maneira de Né A sua Lei Vamos dizer assim E galera Eu Que que eu vou falar Eu Tenho que dançar Conforme a música Como eu já disse Então A gente pegou E Eu cheguei ali Para O sistema foi Desativado Do nada Do nada Então galera Eu conversei com outros Motoristas Mais velhos Bem mais velhos De Mercosul Bem mais velhos Com experiência E tal E aí Um deles Não só um deles Mas Um deles Em específico Que a gente estava Conversando ali Ele me deu A seguinte instrução Se você chega E entrega O guarda te para Você chega e entrega A documentação Ele vai olhar A documentação E vai te pedir dinheiro Ah Mas eu não dou dinheiro Para guarda E não sei o que Ele vai começar A criar problema Com você E aí Às vezes Ele vai começar A falar em outra Porque aqui Ele fala em três idiomas Três ou dois É não É dois Perdão Dois idiomas Aí galera O que acontece Eles vão começar A falar em Você não vai entender E aí eles vão Enfim Enfim Resumindo Para não criar problema Você vai pegar Cinco Ou dez mil pesos Vai colocar Junto ao meio Do documento Aqui Coloca junto Com o documento Aprenda Enquanto estou vivo Como diz meu pai E vai Entregar o documento Entregou o documento Ele vai olhar Pá Vai pegar o cafezinho dele E vai falar para você Boa na viagem Tchau Obrigado É certo Não é certo Está muito errado Isso daí Mas Você tem que dançar Conforme a música Então Não Se você não quiser A não ser que você queira ser um herói Que queira mudar A humanidade Daí fica a seu critério Mas é um conselho de amigo Assim como me aconselharam E vocês estão vendo Que eu estou seguindo muito bem o conselho E ontem estava vindo E os guarda Nenhum guarda parou nós Porque ontem foi domingo E Outra coisa Ah Mas Um deles ficaram olhando Porque eles estavam na pista Ali Chegando a concepção já E aí Já estava ali Preparado o cafezinho deles Galera Isso daqui A moeda deles é bem fraca Bem fraca mesmo Então eu não sei Quanto vale Assim para eu dizer para vocês Mas eu vou tentar fazer Uma Uma Como diz Uma Tambagem ali Vou tentar cambiar ele Para mim Ver quanto vale Em real Beleza Outra coisa Um conselho Nunca fure uma balança Está escrito Pesagem Nunca fure Outro conselho Que vem para o passado Tudo que falam para mim Eu falo para vocês E saiba que você está em outro país Outras regras Outro idioma E por mais que você Às vezes esteja certo Eles vão falar que você está errado Então Evite Criar problemas Beleza? Esse é um conselho Que eu dou para vocês Ele fala É espanhol E guarani Não sei se o guarani É a mesma coisa De castelhano Mas enfim É espanhol E guarani Beleza? Acho que é isso Falei demais Hoje foi um vídeo Mais instrutivo Vamos dizer assim Sempre digo Quem sou eu Para mim Ensinar alguém Mais um pouquinho Que eu aprendo Para mim Está sendo novidade Aqui também Então Quem sou eu Para mim Dizer Faça isso Faça aquilo Queria agradecer Cada um Dos inscritos Que deixe seus comentários Aqui E eu queria dizer Para você aí Que deixe seus comentários Às vezes Com alguma pergunta Sempre Sempre deixe As suas perguntas E dúvidas No último vídeo Então Por exemplo Vai sair esse vídeo Qualquer dúvida Qualquer pergunta Qualquer coisa Deixe sempre No último vídeo Acho que é isso Depois eu vou Trazer outro vídeo Essa semana Eu quero ver se eu trago Bastante conteúdo Para vocês Vamos ver se vai dar certo Galera Eu não consigo trazer Diariamente Porque É internet Que não colabora É Às vezes o tempo Mas acho que aqui Nós vamos ter tempo Então vamos trazer Conteúdo Para vocês Editora Vai sair vídeo Hoje Sim E se essa semana Saiu um por dia Aí depende de você Vamos tentar Vamos tentar Beleza Vou deixar um gancho Para vocês Do próximo vídeo Deixamos ou não Deixamos Sim Como é viver Com a cristal Dentro da casinha de lata E como é Para ela também Viver com o nosso tubarão Dentro da casinha de lata Galera Confesso que às vezes Vamos fazer Que Deus abençoe Cada um de vocês Já sabe né Curtam Compartilhem Se inscreva Sequinha Deixa Deixa aí Ah E compartilhe lá Nos grupos Do WhatsApp Do Facebook Para espalhar O amor Na estrada E coloca mais Nos próximos vídeos E estamos crescendo Em nome de Jesus Até o final do ano Promete Beleza Então já sabe né Tamo junto